BATEU A VONTADE DE JOGAR UM OTSERVER NO STILO BAIAK? O Aquele OT RODA NA VERSÃO 13.12 COM RATE DE XP MÉDIA. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as hunts. Além disso, tem a famosa roda de habilidades, BORJA e um exclusivo sistema de skills. Acesse já nosso site e confira. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau